A cidade universitária sediou o décimo encontro dos fóruns estaduais do movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, o MIEIB, da região centro-oeste. O evento reuniu autoridades, professores da educação básica e pesquisadores das universidades. O encontro discutiu pautas sobre políticas públicas e qualidade na educação infantil no centro-oeste e no Brasil. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul é representante também dentro do Fórum Estadual de Educação Infantil. A importância desse evento é para que a gente traga as discussões sobre os direitos da criança, principalmente no estado de Mato Grosso do Sul e na região centro-oeste. Temos representantes de cada região que vão participar desse evento, do Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Assim a gente traz um pouquinho a realidade da região centro-oeste dentro do Brasil, das ações que já estamos desenvolvendo com pesquisas dentro da educação infantil e principalmente resgatando esse direito da criança quanto ao brincar, o direito à escolarização, o direito à saúde. Uma das convidadas foi a coordenadora-geral de educação infantil do Ministério da Educação, que ressaltou a importância do papel do Ministério para o diálogo ético e democrático. Estou aqui à disposição desse coletivo, que é um coletivo da educação infantil, para fazer esse diálogo, um diálogo necessário para a defesa do direito das crianças e para a construção da política de educação infantil. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul também marcou presença no encontro. A Defensoria tem atuado em todas as pautas de garantia de direitos das crianças e adolescentes e a educação é um dos principais assuntos que nós trabalhamos e que nós priorizamos, porque entendemos que atinge vários graus de proteção das crianças, tanto na questão própria da educação, mas também na questão de segurança, na questão de alimentação. Vários direitos das crianças passam pelas escolas, então para nós realmente é muito importante participar desse momento. Ao final do fórum, a expectativa é que seja redigida uma carta de princípios baseada nas demandas por uma educação infantil de qualidade no contexto regional. Os dois fóruns se uniram para este encontro estadual, onde sai uma carta de princípios das demandas para essa educação de qualidade para a educação infantil. Dessa carta do estadual, a gente vem para o Centro-Oeste discutir a educação infantil da região Centro-Oeste. Então nós estamos nesse encontro discutindo as políticas, as práticas e as articulações teóricas desse processo da educação infantil.